Acessibilidade com o Di Santana Olá gente, eu sou o Di Santana e hoje eu vim trazer um aplicativo top pra vocês Pra vocês que tem aquele probleminha de... O vídeo tá grande demais, dá pra mandar no WhatsApp, se quer mandar um vídeo completo, passa de 16 megabytes Esse problema, esse problema de vocês hoje acabou, certo? Com esse aplicativo que eu vou acabar de mostrar pra vocês Primeiramente, dê seu like Compartilhe, inscreva no canal Não esqueça que o link do aplicativo vai estar na descrição do vídeo Junto com nossos canais parceiros E também com a sala de recepção do nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Brasil Tech Acessibilidade Vamos lá no meu armazenamento pra demonstrar a pasta do vídeo Vamos lá no CX Explorador de Arquivos O meu armazenamento interno Na pasta aqui que tá ele aqui Ah, um item Vou selecionar o vídeo aqui Vou mostrar o tamanho Mais Mais Abrir com Compactar Compar Abrir com Propriedade Vídeo 202 300 Modificado 13 de Basta Storway Oculto Tip Arquivo Tamanho 110 megabytes 109 milhões 109 milhões 903 mil 468 bytes 110 megabytes Certo CX Vídeo do Visualizador Control Play No vídeo Acessibilidade Para vocês verem qual é o vídeo Tá? Olá gente, sejam bem-vindos ao meu canal Eu sou o de Santana E hoje eu faço um pequeno tutorial pra vocês Como vocês podem fazer um clique automático, né? Como eu estou aqui na GXU Para vocês A validação, né? A validação de voz O vídeo qual é, né? Clica com o vídeo, clique automático Vou voltar aqui, ó Vamos ver o tamanho do vídeo, né? Clica ao item Deixa eu ver o tamanho do vídeo Visualiza CX Tela inicial Aí, assim que vocês fizeram isso, vocês vão, né? O link do aplicativo tá aí, vocês vão baixar Vão instalar e vão abrir ele Vídeo com Icone do aplicativo Assim que você abrir, aparecer uma opçãozinha pra É... Uma paginazinha, você bota aí não, né? Tá não Ou então você faz o botão de voltar e sai dela Aí vocês vão vai da esquerda pra direita, né? Não tem nenhuma permissão pra aceitar não, tá, gente? Importar Até importar Você vai da esquerda pra direita, tem a opção Importar Dá dois toques Vídeo com preços Aqui você vai da esquerda pra direita, tem as opções, ó Navegar Para Selecionar arquivos Selecionar arquivos, né? Procurar Procurar, você pode procurar Grade ou bloco Grade ou bloco Ordenar Ordenar Pedido Pedido Selecionado meios de comunicação Pastas Pastas, que é o que eu quero Dá dois toques, tem pastas Aqui eu vou da esquerda pra direita até a parte que eu criei Que foi a pasta A, certo? Navegar Ó Tudo Screen record A 1,81 megabytes Ah, dá dois toques aqui Aí eu vou da esquerda pra direita, ó Um vídeo ou sou 10 vírgula Câmera A 1 vírgula Screen record FAB 104,81 megabytes Tá vendo aí? 0 104,0 horas 7 minutos e 16 segundos Tá vendo o vídeo aí? Vou marcar ele, dois toques, ó Marquei Aí eu vou da esquerda pra direita agora 0 horas 7 minutos e 16 segundos 104,81 megabytes Lembrando, se deu dois toques, já marcou 0 Tumbe 0 horas Todo Todo Navegar Navegar Selecionado pastas Selecionado pastas Meios de comunicação Próxima Até a opção próxima Lembrando que fica na parte Expandir menu Navegar Próxima Na parte superior direita, certo? Ou então você pode vai até essa opção Dá dois toques Em próximo Por favor Aguarde Desaguarda Aí vai da esquerda pra direita agora 1080x1080 104,81 megabytes Tá vendo? Aparar Aparar Velocidade de compressão Codec Codec Formato Formato Normal Normal X264 1 de 10 mp4 1 de 10 mp4 Não marcado arquivo pequeno Arquivo pequeno Vamos marcar esse arquivo pequeno Resolução Não marcado arquivo pequeno Alta qualidade Arquivo pequeno Alta qualidade É o que vocês marcam Olha dois toques Marcou Aí você vai da esquerda pra direita Antevisão Comprimir Até a opção comprimir Certo? Fica na parte inferior direita Dois toques Insira um nome de arquivo Aí você pode insira um nome de arquivo Vou botar aqui Vou mudar o nome aqui Limpo Vai entrar Certo? Audio Audio Vou fechar o teclado Vou fazer a esquerda pra direita Nome Audio Audio Legenda Nome Audio 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 Não marcar Audio Audio Não marcado Apagar Audio 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 Nome Audio Audio Legenda Nome Canal De áudio Original Não precisa mudar nada Aqui se vocês quiserem Áudio De alta Qualidade Ligado Ligado Taxa De bits Do áudio Desabilitado Se tiver Ligado Se essa aqui Se tiver desligado Vocês ligam Ligado Taxa de bits Do áudio Desabilitado Se tiver Aqui 104 kbps 100% Eu faço aqui Taxa de bits Do áudio Desabilitado Desabilitado Ligado Audio De alta Ligado Audio De alta Qualidade Vocês ligam Audio De alta Qualidade Ligado Taxa de bits Do áudio Desabilitado 104 kbps Desabilitado 100% Desabilitado Vocês viram aqui Agora aqui Começar Adicionar A fila Adicionar A fila E começar Adicionar E começar Videocompressors Lembrando Para vocês Que ele também Tem para Iphone Certo Eu vou deixar O nome Corretinho Como vocês Podem achar Na Apple Store Logo abaixo Na descrição Do vídeo Também Da esquerda Para a direita Está convertendo 29% Comprimido 29% 34% Comprimido 34% 41% Comprimido 46% Comprimido 51% Comprimido 55% Comprimido 64% Comprimido 71% Comprimido 77% Comprimido 86% Comprimido 94% Comprimido Pronto Foi comprimido Vai da esquerda Para a direita Vídeo Compactado Com sucesso Original Original 104.81 MB Está vendo 104.81 MB 1080x1080 Comprimido 9.13 MB Você vê O comprimido 9.13 MB 360x360 Você pode compartilhar Por aqui também Play Share E compare Também Pode deletar Você pode comparar Compartilhar Da play E deletar Também Vou voltar aqui Por favor Avalie Não Avalie Não Avalie Não Vou mostrar Para vocês Aqui Quando vocês Averem Agora Aqui Na parte Inçada Tem Importar E tem Saídas Aqui vai estar O vídeo Que a gente Acabou De comprimir Tá vendo Mas Não vem ao caso Agora Isso aqui É básico Lembrando Tem Para Iphone Também E OS Tá bom Eu vou mostrar A vocês Onde é Que ele vai Se encontrar No armazenamento Interno CX O seu Regenciador No armazenamento Interno Vai estar Nessa pasta Aqui Ó Ó Móveis No meu Ficou no Móveis Na pasta Móveis Mó Tá Ó Vídeo Compressor Um item Vou dar Dois toques Vou abrir Ó Vou selecionar O vídeo Vou mostrar O tamanho Para vocês Ó Propriedade Propriedade Amp4 Tama 14 de setembro Modificado 14 Modificado 14 Pasta Storway Oco Arquivo Tamanho 9,58 Megabytes Tá vendo Tamanho 9,58 Megabytes CX Explo Amp Visualizador Dá play agora No vídeo Ó Acessibilidade Vamos instantána Olá gente Sejam bem vindos Ao meu canal Eu sou o Di Santana E hoje eu vou fazer um pequeno tutorial Para vocês Como vocês podem fazer um Clique automático Para vocês Gravar a ligação A qualidade está boa Diminui o tamanho E você pode ver a vontade Agora O tamanho que for É isso aí De 104 megabytes Ele foi para 9,87 Menos de 10% 8% Mais ou menos Do tamanho do vídeo É isso aí Gente Deixe o like Compartilhe Se inscreva no canal E venha fazer parte Conosso Nosso grupo Brasil Técnica Assessibilidade BR Fui Até o próximo tutorial O volume de mídia está em 40% Vamos lá.